O Senhor é meu refúgio, ele mora no meu coração O Senhor é meu refúgio, ele mora no meu coração Com Ele eu tenho o todo, com Ele eu tenho a salvação Com Ele eu tenho o todo, com Ele eu tenho a salvação Desfazia a sua mente, conserta na respiração 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 A ausência de Deus, saímos, é condição que morrerá Para se sentir a paz escrito, desfazia a sua mente, seriam Para se sentir a paz escrito, desfazia a sua mente, seriam Desfazia a sua mente, conserta na respiração Desfazia a sua mente, conserta na respiração Desfazia a sua mente, conserta na respiração Desfazia a sua mente, conserta na respiração